Qual que é o maior vilão da sua dor nas costas? Nesse vídeo eu vou te falar qual que é a causa mais provável de você sentir essas dores nas costas aí que te incomodam tanto. E pra você que está comigo aqui nesse momento, eu quero te pedir pra ficar até o final do vídeo, que no final do vídeo eu vou te falar uma coisa muito especial que você não pode perder, tá joia? Antes de começar eu quero te lembrar que eu sou o David Stemmler, eu sou especializado em patologias, dores crônicas e lesões e eu tenho um canal no YouTube que é pra falar sobre esse tema relacionado a dores nas costas, dor no joelho, dor na lombar, mobilidade de ombro, tornozelo, patologias em geral, dor crônica, enfim. Então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já vai clicando aqui no botão vermelho de inscreva-se e ativando o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo ou live sempre que eu subir aqui no canal, tá joia? Muito bem pessoal, então eu vou te falar agora qual que é o maior vilão das dores nas costas da sociedade moderna, sua e de 80% da população mundial. E é a posição sentada. E por que a posição sentada é tão prejudicial? Porque com a posição sentada vem diversas ou são construídas, desenvolvidas diversas disfunções, tá joia? Então essas disfunções são geralmente as causas da sua dor lombar e essas disfunções são desenvolvidas a partir da posição sentada, ficar muito tempo na posição sentada, seja vendo TV, seja trabalhando, seja viajando, seja comendo, seja no banho, opa, censura, mas também, tá? Então essa posição sentada ela é complicada, ela gera muitos problemas. E obviamente que na sociedade moderna a posição sentada faz parte do nosso dia a dia. Não tem como a gente excluir a posição sentada para sempre. Você não vai ver TV sentada em pé, você não vai comer em pé, você não vai trabalhar em pé, você não vai viajar em pé, não vai ter como fazer isso. Mas é possível fazer coisas que podem evitar ou combater essas dores nas costas que você sente, combater essas disfunções que causam as dores nas costas que você... Ai! Para combater as dores nas costas que você sente aí nessas suas costinhas aí, tá bom? É importante, é possível você combater isso. Então vamos agora passear por essa posição sentada aqui, o que a gente pode analisar? Primeiro, olha esse quadril como é que está aqui, o quadril está flexionado o tempo todo, né? 90 graus mais ou menos. Essa posição do quadril flexionado 90 graus por muito tempo gera um encurtamento dos flexores do quadril. E esses flexores do quadril, quando eles estão encurtados, eles vão causar duas coisas. Primeiro, eles vão gerar um tensionamento na lombar, porque eles têm a origem na lombar, então os músculos da frente do quadril são originados na lombar, então quando eles estão tensionados, eles puxam essa lombar anteriormente e aí podem causar essa dor. E também, pelo fato de eles estarem encurtadinhos, eles vão causar uma desativação dos glúteos. Então os glúteos ficam desativados porque os flexores do quadril estão encurtados, tá joia? Muito bem, então isso é uma das duas causas das costas, falta de ativação de glúteo, encurtamento de flexores do quadril. Porém, olha como está essa postura aqui, geralmente a postura fica arredondada, tá vendo? Então nessa postura arredondada, o que pode acontecer? Vai acontecer, geralmente, o enfraquecimento da musculatura postural, posterior das costas, por quê? Porque a gente não fica em pé, né? Então fica muito curvado, como está aqui. E aí, essa musculatura fica enfraquecida, causando então uma falta de estabilidade das vértebras, da coluna vertebral, das vértebras. Vértebras, nada, das vértebras. E isso também pode gerar uma dor pela instabilidade, excesso de atrito, né? Excesso de contato das estruturas periarticulares, bom? Muito bem. Nessa posição também vai causar o quê? Vai causar aqui um encurtamento dos isquiotibiais, que é a musculatura aqui atrás da coxa. Então eles também ficam encurtados. E olha o nome, isquiotibiais, porque eles começam nos isquios. Começam nos isquios aqui e eles vão, quando estão tensionados, eles causam uma tensão inferior nos isquios. Quando faz essa tração inferior, gera também uma tensão na lombar, na sacrilíaca da lombar, que aí também pode gerar uma dor por tensão, por falta de organização articular, pelo movimento feito com essa musculatura toda organizada. Daí, isso fica tudo desorganizado, isso por si só já pode causar dor nas costas. Porém, contudo, entretanto, todavia, não satisfeito com tudo isso, a pessoa ainda vai fazer, vai malhar, vai fazer esporte. Então você imagina essa pessoa que vai fazer esporte, vai malhar, vai pegar peso, com esse corpo todo desorganizado. Qual que é a chance de dar certo isso, gente? Nenhuma. Então é por isso que você precisa fazer um programa de exercícios para se corrigir ou combater esses malefícios da postura sentada. E agora, para você que ficou até o final do vídeo, tem uma coisa muito importante que eu quero te falar. Se você está passando por esse momento, se você tem isso nas costas, se você tem dor nas costas, fala comigo aqui nos comentários, aqui embaixo, tá bom? Ou me procura na minha rede social, ou vai no meu website e fala comigo porque eu posso te ajudar, assim como eu ajudei centenas de pessoas que me procuraram para eliminar as dores nas costas, tá bom? Então vai lá no meu perfil no Instagram, que é davistemeler, treinador, está aqui embaixo na descrição. Ou então vai no meu website, que é www.davistemeler.com.br Também fala comigo lá e a gente bate um papo muito legal porque para você que está me assistindo agora, o código é dor na coluna e se você falar comigo com esse código, você vai ter 20% off na consultoria, beleza? Então se você está me vendo agora, o código é dor na coluna e você fala comigo lá, ou no website, ou no Instagram e você tem 20% off na sua consultoria, jóia? Muito bem, pessoal. Então, como eu estava falando, você tem que ter esse cuidado. E aí, além de você trabalhar essas disfunções, você também tem que fazer o quê? Tem que trabalhar outras coisas também, né? Mobilidade de tornozelo, vou deixar aqui o link do vídeo para você ver sobre mobilidade de tornozelo. Mobilidade de quadril, vou ver aqui, você vê também aqui, mobilidade de quadril. E alongamento dos iscos tibiais, está aqui para você ver, dos iscos tibiais, tá bom? Dor na lombar aqui pelo alongamento de glúteo, está aqui também. Então, gente, vejam os vídeos, tá? Se informem, se inscrevam no canal porque eu posto vídeo direto sobre isso, para você não perder nada disso, tá bom? Então é muito legal ter você comigo aqui. aqui, ó, várias playlists para você, está aparecendo aqui para você, tá bom? E eu vejo você no próximo vídeo. Valeu! Assiste! E aí, ó, E aí, ó,